O encontro de dois times campeões, de dois craques do nosso futebol, de dois técnicos que armam seus times pra frente, só podia render um grande jogo. Mas no primeiro tempo, parecia que apenas o Flamengo era campeão. Tudo dava certo, quer dizer, quase tudo. Faltava o gol. Nessa jogada pela direita, quem lança é Gaúcho. E quem cabeceia é Júnior. Se fosse ao contrário, mais outro lance da dupla. Gaúcho recebe e lança Júnior por cobertura. O chute de boleio sai por cima. Um lindo lance. Mas o gol acabou saindo. Paulo Nunes centra da direita, Gaúcho mata no peito e enche o pé. Um golar. Beijo de novo. No segundo tempo, São Paulo voltou melhor e o Flamengo meio burocrático. No centro de Cafu da direita, Palinha acerta a bela cabeçada. Um a um. Pouco depois, o Flamengo fez o segundo gol. Júnior bateu a falta, Zete falhou e Rogério cabeceou para o gol vazio. Mas o lance mais bonito foi pouco depois. Júnior descadera a Sueli. Centra e Gaúcho acertam uma cabeçada no cantinho. Um gol de cinema. Flamengo 3 a 1. Nem o gol contra de Gotardo tirou o entusiasmo da torcida do Flamengo. Um jogo 3 a 2, com tantos jogadores de seleção em campo, sempre vale a pena. Nós sabíamos que seria um grande jogo. Eu acho que isso aconteceu. Quem não vê o Maracanã, ele realmente perdeu. Duas equipes estão procurando jogar o verdadeiro futebol brasileiro. O PLAN romp vai pegar! Sim! 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 E tem a metade para o emprego. O que vai chegar?